Iniciou já a sala? É para o pessoal entrar. Ok, já estamos ao vivo, tá? Tá. Ok. E aí Então, bom dia para quem já chegou. E eu vou dar um tempinho só para... Enfim, mas, gente, está com 30 entrando. Então, vou dar uns minutinhos aí, beleza? Beleza? E aí 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 Obrigado. Então, já temos, assim, 42 na sala. E mais um pouquinho só para ver como é que está a taxa de entrada aí. Se estabilizar, a gente começa logo. Se estabilizar, a gente começa logo. Bem, então, vou dar início aqui à aula de hoje, que a gente vai avançar nos conceitos que começaram ontem do Microscópio de Força Atômica. Bem, o Microscópio de Força Atômica, que a gente começou a ver ontem, ele proporciona, primeiro, o esquema de ver a topografia da superfície. Eu já expliquei que a gente vai fazendo o escaneamento linha a linha da superfície, a ponta passando linha a linha, e vai formando uma imagem dos altos e baixos da superfície, que se chama topografia. Está ok? Topografia de uma superfície. Então, avançando, a gente tem... Isso aqui foi o que a gente começou a ver ontem. Uma ponta passando na superfície e formando uma imagem. Ok. Essa ponta aqui, ela geralmente... Ela, para fazer a topografia, ela deverá fazer... O ideal é quando ela faz varreduras no sentido da haste, né? Nesse sentido assim, indo para frente e para trás. Agora, eu posso mover essa ponta lateralmente. Então, primeiro, eu estaria no modo contato, né? Que a gente viu aqueles três modos ontem. Que ele pode estar em contato, não contato, ou tap em molde, né? Que é tocando a superfície. Eu estou supondo aqui que ele está no modo contato. Aí, eu posso fazer a varredura da topografia, mas se eu mexer a ponta lateralmente, eu vou ter tanto uma topografia quanto o que a gente chama de microscopia de força lateral. Força lateral. Então, você pode imaginar o quê? Que quando a gente está movendo a ponta lateralmente, né? O que acontece? A haste, vendo de frente aqui, ela poderá passar por regiões da superfície com maior resistência, né? Que a gente conhece como atrito. Ora, se ela está passando assim, eu vou ter um mapeamento diferente. Não é a topografia. Eu posso até estar vendo a topografia em outro canal, entendeu? Porque o mitoscópio pode abrir vários canais relativos a vários sinais. Existe um sinal da topografia, né? E aí, quando eu ponho no modo de força lateral, surge mais um canal que é da torção, registrando a torção e não a elevação do cantilever, ok? Então, na força lateral, ele vai medir uma torção lateral do cantilever, que será tanto maior quanto maior o atrito. É uma coisa física básica, né? Então, você passa a mão numa superfície, algumas regiões, se ela não for homogênea, algumas regiões vão ter um atrito maior do que outras, né? Tá certo? Isso aí é intuitivamente básico. Certo? Então, o que a gente tem? que essa microscopia de força lateral proporciona mais informação, né? Inicialmente, é o próprio atrito, mas o que significa isso? São as variações na superfície, né? Variações de atrito, ok? Por falta de homogeneidade, né? Basicamente. Agora, o que a gente pode constatar nisso? Como é o processo, digamos assim, mais fenomenológico que está acontecendo lá? Ora, o que significa a torção? Naquele nosso sistema de detecção com o laser, né? O laser sobre a ponta, o laser refletindo sobre a ponta, a gente já tinha visto ontem que a gente está usando aqui um detetor chamado de quatro quadrantes. Um, dois, três, quatro ou ABCD. Entendido? Como é que ele detecta a elevação? A elevação é usando então está aqui o detetor, está vendo? ABCD, onde o laser está batendo, o laser bate no detetor. Ele é dividido em quatro quadrantes. quando eu quero medir a elevação, eu faço uma álgebra simples, são álgebras simples, de que que eu estou falando? ABCD, são gerados quatro sinais de intensidade dentro do microscópio, que é a eletrônica cápita. Então, se eu quero medir, se eu estou aqui no ABCD, eu tenho dois em cima, dois embaixo. ou pode também ter o que? Considerar como? Dois do lado esquerdo e dois do lado direito, entendeu? Os quatro quadrantes permitem basicamente duas álgebras. Se eu quiser medir a variação vertical para ter o mapa de topografia, eu somo que A mais C menos B mais D, ok? Essa variação ela está me dando, ela acontece quando a ponta passa e varia verticalmente. Aí, se sobe mais, bate mais no A mais C, se desce mais, bate mais no B mais D. Eu, fazendo essa diferença, eu vou ter o equivalente a um é um sinal proporcional à diferença vertical que a ponta está passando. Já se eu fizer uma álgebra A mais B menos C mais D, eu vou estar vendo a variação no sentido lateral, não é? O cantilever, a haste, ela torceu e os sinais que estão chegando estão mais para desviar lateralmente o feixe. Então, se eu pegar aqui o A mais C e o B mais D, nesse caso aqui, que é um caso mais extremo, vai dar um sinal alto em A mais C e zero em B mais D, entendido? Mas, ele poderá estar aqui perto do centro e um pouquinho mais só para dentro do A mais C, mas ainda iluminando um pouco o B mais D. Então, vai ter um resultado diferente. O B mais D pode não ser zero. Então, isso aí é basicamente para ter uma noção desse funcionamento. Porque, quando você estiver medindo, que a gente espera um dia, você, infelizmente, não deu para ser presencial, mas, num outro momento ou depois que liberar mais, é só se interessar a marcar que a gente dá as explicações direto no equipamento, para ter uma aula prática. que, na realidade, é o que é o ideal. Mas, isso aqui seria uma preparação para a prática. Ok. Ah, sim. Então, na realidade, você consegue, ao mesmo tempo, pegar as duas imagens. Entendeu? Vendo lá, a gente tem, de um lado, a imagem de topografia, e do outro lado, a imagem da força lateral, que é ligada ao atrito. Então, um outro esquema para facilitar a visualização é que você tem aqui a haste e a ponta, só que varrendo lateralmente, ou seja, captando também a torção ligada à força de atrito, correto? Então, tem alguns detalhes aqui que a gente passa rápido porque não está com o microscópio aqui, né? Ora, isso aqui é um detalhe que é melhor na prática. Sim, obviamente a força de atrito, todo mundo aqui conhece, que é pessoal da Isatas, quer dizer, mesmo o pessoal de biológica também vai ter que saber o atrito. Até porque quando você vai investigar amostras, eventualmente você poderá capturar também o atrito daquela material biológico lá. Bem, então, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento. em movimento, né? Mas tem que estar, as superfícies tem que estar em contato, em contato e em movimento. No nosso caso aqui, né? Porque no diagrama de corpo rígido você também tem o caso do plano inclinado que o corpo não está em movimento necessariamente, mais, existe uma força de atrito que é a reação contra contra o movimento iminente, né? Mas no nosso caso é uma superfície que será sempre considerada horizontal, tá? e o movimento da ponta vai ser em cima dessa superfície e a força de atrito vai ser, obviamente, o quê? Uma força contrária ao movimento. Isso aqui a gente já viu quando move torce lateralmente, sim, aí um outro detalhe é que para medir a força de atrito melhor o bom é utilizar hastes cantilebres mais longos, né? Que tenha assim uma distância suficiente para se perceber essa torção. E basicamente você tem que ter cantilebres mais moles, né? Quanto mais mole, mais ele vai torcer e o sistema vai ter maior sensibilidade dentro de limites, né? Quando tem sensibilidade demais também a coisa pode gerar muito ruído. Aí até você fala... Não, na realidade até falar numa microscopia na hora pode causar ruído na imagem, entendido? Tá. Bem, essa equação que todo mundo conhece aqui, ó, do atrito, né? A força de atrito é o quê? Mi vezes a força de carga sobre a superfície, né? Geralmente é anormal, né? Que é anormal, então o atrito é mi, n, né? Essa aqui é a equação que a gente conhece, né? A força de atrito é mi, n, ok? E tal, e aí dependendo da superfície, esse mi vai depender de quê? Dos dois materiais, né? Do material da superfície e do corpo que está se movendo sobre ela. No caso, é a ponta, eventualmente será uma ponta mais comum de nitreto de silício que a gente já viu ontem, né? Então, o coeficiente de atrito resultante será virado de uma tabela entre o material nitreto de silício e a superfície que você está medindo. Isso aqui a gente já sabe lá da física do segundo grau, quer dizer, se não sabe deveria lembrar que o mi é uma quantidade que pode ser muito pequena se as duas superfícies forem bem lisas, né? E até um, na maioria, que é um máximo, é um pseudomáximo comum, embora tenha materiais que esse mi vá maior. Aí o exemplozinho é o quê? Quando você pega uma borracha sobre uma mesa plana, né? Aí você tem o quê? Quando vai uma borracha uma coisa é você tentar mexer uma caneta numa mesa plana e lisa. Outra coisa é você passar uma borracha mesmo lisa você pode sentir uma força maior. Certo, então a gente estava pensando no atrito macroscopicamente, né? Você passa lá o corpo sobre a superfície e tem lá o F igual a mi N. Só que se a gente no nosso caso a gente está mexendo com coisas nanométricas ou subnanométricas então a gente vai por isso que a gente está usando o microscópio de força atômica que é para ter ideia lá nanométrica, né? Bem pequena e bem pequena o que acontece é isso, né? É uma superfície de medida lá embaixo que tem uma corrugação com vales e picos digamos assim, né? Pequenininhos lá tanto a ponta quanto a superfície. Então o que a gente vai sentir a força vai ser função disso tudo aqui, uma força média, né? Entendeu? porque ela você pode assim você vai sentir uma força média mas se você aproximar muito o campo você já vai ter uma variação devido a essas superfíciezinhas entendeu? Pequenas as nano e micro superfície bem até chegar a um limite aqui que seria o que? Uma ponta de um átomo passando sobre uma superfície com os átomos dela enfileirados, né? Então cada um vai dar um resultado isso aqui é um exemplo básico aí pegou assim um mix de de polímero polietileno e poliestireno tá aí ele fez o microscópio tá pegando duas imagens uma seria a topografia a topografia quase não dá contraste tá vendo? porque digamos assim ó o escuro é mais baixo o escuro é a parte mais baixa e os mais claros são mais altos só que a topografia você não vê quase nada porque é tão pequenininha a a diferença é coisa de nanômetro mesmo que tá dando de diferença entre uma região e outra aí você vê uma manchinha bem pouco nítida, né? só que quando você vai olhar o atrito tá vendo? mostrou muito mais se você olhasse só a topografia você ia falar assim pô essa aí superfície não tem nada mas quando você faz o atrito lateralmente você vai notar diferença até forte entre os materiais compreendeu? então você não tá só interessado o microscópio permite não ver não só ver a topografia mas aqui ele já tá dando um contraste de materiais uma área com um atrito e uma área com outro atrito bem nitidamente formando que no caso repetindo que isso aqui são dois polímeros né? uma mistura de dois polímeros pronto um polímero dá um atrito com a ponta e o outro dá outro ok? então você com as informações que a gente vai tendo aqui você vai fazer uma pesquisa você já anota do lado assim ó o que que eu posso ver de diferente aqui? eu posso ver a topografia que é a forma das estruturas mas posso ver a distribuição de outras propriedades então eu já penso na minha pesquisa o que que eu posso tirar dali se eu fizer por exemplo uma força lateral aí já caracterizou mais ó a distribuição do material na superfície certo então revendo aqui eu tenho duas superfícies de movimento dando aqueles contrastes bem esses quando a gente pega uma superfície aqui e ela tem variações de altura a gente chama isso de rugosidade então depois a gente vai vir mais na frente a rugosidade ela é um parâmetro que representa as variações de altura na superfície entendido em nano micro e nano escala duas superfícies rugosas é que vão formar o atrito se elas fossem as duas perfeitamente planas daria simplesmente uma medida reta assim de atrito zero que quanto mais baixa quanto mais baixa a resolução quanto mais alta a resolução mais baixas as medidas né nanômetro e sub nanômetro angstron tal aí você sempre vai ver que não existe a zero né porque não existe uma superfície perfeitamente lisa ela é lisa macroscopicamente mas ela tem os átomos então só dos átomos da ponta passarem nessa ondulação aqui vai gerar uma reação que é representada pelo atrito né ok então a gente raciocinou o seguinte que a ponta está se mexendo lateralmente na amostra só que se mexer ela está escaneando né varrendo ela vai de um lado aí depois volta ela vai e ela volta esses dois movimentos são captados diferentemente pelo AFM aí a gente diz que uma imagem é a forward e a outra é o inverso né sentido direto e sentido reverso aí dá duas imagens na topografia é de se esperar que as duas sejam iguais porque a variação vertical tem que ser a mesma desde se eu mexo para a direita ou mexo para a esquerda né então a imagem de topografia se eu olhar duas a forward e a reverse elas deverão ser iguais então na realidade por questões várias incluindo eletrônicas existem às vezes ruídos então uma maneira de você ver se o seu microscópio está ajustado é se as duas imagens estiverem iguais aí ele está bem ajustado porque às vezes não está e as duas imagens ficam diferentes aí você por quê? porque você não ajustou ainda direito aí que você então primeira coisa para você medir uma topografia é você ajustar os parâmetros que tem para poder a imagem ser igual aí você diz agora eu vou começar a medir porque eu tenho uma maior confiabilidade do que está no resultado né a imagem num sentido tem que ser igual a imagem no outro certo tá bom então obviamente a gente já sabe que é um fotodiodo então o que o microscópio dentro manda para o computador são sinais do fotodiodo que dá o que? volts volts micro volts nanovolt ok e aí lá dentro é que eles o computador os cálculos do computador transformam em uma força então quando você lê uma força você tem que fazer o cálculo de transformação e eu já falei que quando a coisa é muito pequena mili nanovolts ela está muito é suscetível aos ruídos do ambiente então você está fazendo sua medição lá e tem um gerador de ruído eletromagnético perto uma furadeira a coisa pode ser tão sensível que até as ventoinhas do ventilador às vezes do computador elas você vê um ruído lá se você estiver querendo ver uma coisa muito abaixo de 100 nanômetros entendeu é simplesmente vai é você vai ver ruído tá aí a gente entra em outros detalhes do tipo assim ah e esse ruído eu consigo diminuir consegue você pode fazer uma câmera é com aquelas espumas anti ruído né em torno do seu do seu microscópio você essa câmera além da espuma o ruído auditivo né o ruído que vai pelo ar de som tentar blindar um pouco você realmente pode como eu disse o ruído eletromagnético aí você bota o que uma blindagem metálica sobre essa câmera na parte de fora né então isso tudo são técnicas para você conseguir diminuir o ruído se você estiver fazendo a medida e achar que ele está muito presente ok certo então aqui a gente já viu olha é é é é então se você for aprofundar você já vê outras propriedades da microscópio de força lateral esse atrito vai estar diretamente ligado aqui ele variará tanto se a rugosidade for diferente como que é o principal né só que pode existir algumas forças presentes que fiquem muito fortes se você tem duas espécies né duas substâncias diferentes no seu na sua amostra às vezes mesmo você polindo a amostra que você teoricamente ela estaria mais lisa né ela está mais lisa mas você vai fazer a força lateral devido às substâncias serem quimicamente bem diferentes elas podem causar forças diferentes na ponta quando passa em cima de uma região e passa em outra assim a topografia daria zero um plano mas você continua vendo uma um contraste da força de atrito tá isso é uma possibilidade mas mais a frente a gente vai ver que tem outras técnicas melhores pra gente ver isso nesse caso né que uma delas é o contraste chamado de fase que a gente vai ver mais a frente certo bem então eu não me lembro mais quem perguntou sobre a tribologia né tribologia é o estudo do atrito dessa interação entre duas superfícies mecanicamente né e no nosso caso a gente chega na nanotribologia né que uma coisa é você medir a força de atrito de um corpo com centímetros dois corpos passando um em cima do outro outra aí você tem uma força de atrito média mas quando você vai lá pro nano você tem aquelas corrugações todas da superfície então você vai ter uma distribuição local do atrito micro micro e nano atrito né as micro e determinando regiões que vão explicar pra você aquele média que você tá medindo lá em centímetro ok é mais ou menos óbvio o que mais ah tá outra coisa que tá relacionada pelo atrito é a qualidade por exemplo você vai fazer uma superfície você tá pensando como um engenheiro mas na verdade você tá pensando antes como um físico aplicado né aí você diz assim não eu eu quero resolver o problema de um atrito entre duas peças de metal de uma máquina porque já tá num nível que não dá mais pra resolver macroscopicamente e eu tô sentindo que pode melhorar porque atrito dá desgaste a peça só dura dois anos e o ideal era como eu posso aumentar essa vida né você já é um aluno de iniciação científica ou já de mestrado e tá pegando esse problema pra você resolver ó entendeu como eu posso aumentar a vida útil diminuindo o desgaste entre duas peças que fazem parte de uma máquina lá no no campo de engenharia do petróleo entendido isso aí é a prática do cientista aplicado né entendeu acontece bastante e você acha legal porque caramba você às vezes fica até pedindo muitas vezes pra pra resolver um problema desse porque geralmente o que vai acontecer é que a empresa que mandou esse problema vai pagar pra você resolver esse problema e com esse dinheiro você vai comprar coisas pro seu laboratório então a verdade é essa além do dinheiro que você pode ganhar você pode fazer convênios entendeu pode ter um pessoal lá atento geralmente já são os professores né que tem mais contratos com o mercado atento a rezando pra conseguir uma empresa aí aí ó entendeu sei lá a Petrobras que acontece aqui no Brasil era ainda é muito monopólio né do petróleo ela vai e pede pra você resolver esse problema porque lá numa refinaria tal tem uma peça móvel que tá se desgastando muito ou então lá na plataforma no alto mar tem uma coisa aí você vai chegar e vai bolar seu experimento tipo assim ah é no alto mar então eu vou ter que botar ar aí vou ter que botar por algum motivo vou ter que botar água salgada ali então você vai pensar botar os neurônios pra funcionar e vai tentar resolver esse problema resolvendo o problema ela vai ficar muito contente com você porque pagamento já vem desde o início né claro você não vai ficar trabalhando à toa e você vai chegar eu sou referência eu sou referência pra resolver problemas desse tipo então vamos lá pegar no fundo você tá pegando cliente também né aí você vai fazer o que porque o pesquisador não quer ficar numa coisa só ele tá evoluindo a ciência evolui né e a tecnologia e aí você vai ter com mais clientes sobre o mesmo assunto você vai ter mais alunos de pode ver de iniciação científica pra ir tocando aqueles probleminhas pequenos que você já resolveu alguma vez certo bem outro exemplo aqui isso aqui é o que é HOPG HOPG é Highly Oriented Pyrolitic Graphite então é uma grafite pirolítica ou seja tratada com alta temperatura altamente orientada é esse material aqui isso aqui é uma simplesmente orientada e não e não pirolítica não foi tratada com calor então na mesma amostra você tem isso aí você faz então isso aqui é um atípico caso daquele polimento que eu falei ó a peça tá polida mas tem dentro dois materiais nela tá certo tem dois materiais nela que você vai ver melhor por exemplo fazendo a sua solução que você já teve a aula aqui com a gente vai ser que então vou fazer uma força lateral por exemplo que eu vou conseguir diferenciar os dois materiais note que você tá num campo de 400 nanômetros então muitas vezes 400 nanômetros vai ser menor do que um grão do material então um material que tenha grãos os grãos poderão ser micrométricos então você tá vendo dentro de um grão variações devidas ao processo de fabricação daquela liga sei lá entendeu aí você passa a força lateral e diferencia os dois materiais basicamente nós temos isso e essa coisa e essa outra aqui é uma imagem de o que foi feita de índio correto recoberto com um aerosol de partículas de pratas nanométrico então você tá agora na pesquisa você não tá mais no supermercado você tá numa pesquisa onde acontecem as coisas legais diferentes então cara por algum motivo que eu não sei que é mas usa o que um aerosol de partícula de prata sobre uma superfície de foi feita de índio pra quem vai usar isso eu não sei mas quando você for pegar um problema desse você vai saber claro pronto e aí aí ele num campo de um micrômetro de alguns micrômetros ele olhou no AFM e viu essa conformação aqui e aí vai partir pra ó bem de cara a gente já viu o que obviamente tá vendo aqui duas regiões retangulares né isso é óbvio só que tá vendo o que ó que essa parte de fora tem rugosidade maior do que essa de dentro aqui tá lisa é altamente lisa a rugosidade aqui deve ser angst é angst né o angst é abaixo do nanômetro é um décimo de nanômetro e pra ter uma ideia da escala dele um cristal típico eu acho que isso vocês devem saber num cristal típico obviamente se é cristal tô falando de sólido no caso né embora existe cristal líquido mas é outra coisa então um cristal típico ele tem a distância entre dois átomos em torno de dois angstrom entendido dois átomos estarão separados por dois angstrom dois e pouco varia né claro pra material material então é esse isso aqui certamente é uma é uma rugosidade altamente pequenininha né aí são os átomos mesmo ali numa superfície certamente cristalina tá e assim por diante ora uma coisa é você olhar a imagem tá certo é você olhar a imagem e fica dando conclusões qualitativas tipo aqui é mais áspero ali é menos áspero tal aí se você for se aprofundar na nanotribologia dia você vai o AFM permite você formar o chamado mapa de atrito então mapa de atrito já é uma quantificação do fenômeno que tá acontecendo ali no que se refere ao atrito entendeu ora então é pra você eu vou falar rápido porque requer um um acompanhamento maior pra fazer os cálculos né que não é o nosso objetivo aqui entrar em tanta profundidade mas é orientar você assim ó existe isso tá então no mapa de atrito tá você lembra que a ponta tá varrendo de um lado pro outro né ora se ela tá varrendo de um lado pro outro o que que acontece você vai ter duas imagens né uma pra esquerda da varredura pra esquerda e outra da varredura pra direita né tá bom mas aí você acha isso aqui ó isso aqui tá e aí como é que eu vou relacionar agora quantitativamente isso com atrito olha é se eu pegar as duas imagens e subtrair as imagens né quem tem noção de tratamento de imagem aí naqueles softrezinhos de tratamento de imagem comuns o que que você tem tem às vezes lá uma opção de você subtrair duas imagens um programa aí que não sei a princípio você já ouviu falar photoshop né tá certo então photoshop tem uma opção lá de você subtrair duas imagens ou seja ela vai pegar os valores encontrados lá e vai subtrair e aí você chega no equivalente a uma outra imagem essa imagem aqui é que ela é diretamente quantitativamente mais diretamente relacionada com um se a gente pode falar de mapa de atrito mapa de atrito você note aqui que ela não é exatamente nenhuma das outras né ela não é nenhuma das outras ela é a subtração e aqui que tem a informação de atrito tá então através da diferença de duas imagens certo então aqui a gente tem mais um exemplinho só é só mesmo pra você começar a pensar nos diferentes materiais entendeu de um modo nanométrico nanoscópico então você tem uma uma um corpo que na vista sim você tá vendo uma coisa homogênea brilhante tudo só que aí você faz você diz assim não mas eu sou um pesquisador então eu vou fazer aqui o o AF o AFM com força lateral nele não o AFM em topografia tipo assim eu vou ter uma ideia do que que tá acontecendo lá nanoscopicamente né a topografia quais estruturas se tem estruturas muito positivas se tem muito buraco entendido então eu vou ter uma visão da topografia se é muito grande o que acontece tipo assim eu vejo grãos positivos mas são de que tamanho ó eu fiz um então olha só eu tô começando a conversar com o pesquisador né entendeu não é mais o aluninho do segundo grau então eu tenho lá um material que eu tô com a amostra dele aqui e eu quero ver o que que acontece quando eu faço tratamentos térmicos nele entendeu então eu vou lá eu tenho um um forno qualquer coisa faço três amostras uma eu deixo na temperatura do ambiente outra eu faço um tratamento a 200 graus e outra faço tratamento a 500 graus compreendeu ou não um material composto ou seja com dois materiais digamos ele é uma liga ou uma coisa assim aí entendeu o pesquisador o pesquisador tá bom o que que vai acontecer se eu fizer esses três tratamentos vou levar no meu microscópio de força atômica e ver aí na topografia eu já de cara posso encontrar tamanhos diferente dos grãos entendido já é uma coisa que você vai botar os neurônios para funcionar e na lateral ainda posso ver mais coisa além dos grãozinhos né grãos e vale e furo e poros poros eu posso ver que os materiais se distribuíram diferentes com o tratamento térmico compreendeu e aí você vai brincar e elocubrar o que você imaginar se você tiver livre na paciência é uma coisa e se você tiver resolvendo um problema industrial você vai bolar na sua cabeça claro que você não vai chegar e entrar em alfa e ficar esperando que caia do céu né você vai pesquisar a bibliografia referência né quem já fez isso alguém já fez isso ah fizeram lá na Singapura lá ah então e tem o paper tem aí você lê o então eu vou fazer baseado naquilo e vou tirar as conclusões primeiro daquele mesmo é naquelas mesmas condições que o cara fez segundo eu vou criar e vou pegar as necessidades do meu cliente lá entendeu qual é a temperatura de trabalho o que que é isso tá então vou a gente tá na parte no AFM você tá na parte de caracterização da superfície então note bem estou caracterizando a superfície você sabe que dentro do material o microscópio AFM não chega ué ele chega na superfície então as propriedades de bulk bulk que a gente chama é o interior do material né eu não tenho esse acesso a princípio né eu tô vendo a superfície ah mas eu sou esperto eu fiz o curso aqui no CBPF e aí eu vou cortar o material em sessões e olhar dentro do material quer dizer um dentro com restrições tá porque depois que você corta o próprio contato com o ar já pode modificar o que era o interior interior entendeu então você tá pensando em tudo que faz aí eu corto em sessões e vejo a um milímetro de profundidade tá assim a dois milímetros tá saado isso pode estar interferindo nas propriedades mecânicas do material entendeu você então tá se tornando um pesquisador que vai fazer trabalhar numa indústria que se fosse um país mais desenvolvido você tava cheio de oferta de trabalho aqui ainda tá os empresários estão ainda captando só as grandes empresas né no nosso caso aqui uma grande empresa é Petrobras mesmo mas lá fora tá cheio de fornecedor pensando nisso e preocupado no atrito entre duas que o pessoal ainda tá fazendo a borracha derretida e aprendendo a botar no molde lá os caras já passaram disso já tão melhorando a coisa qual o uso porque o cara produz satélite entendeu aqui já tá começando então mas lá os caras fazem avião já supersônico e aí o atrito do ar naquela peça será que vai dar deu um problema antes que o avião caia o cara já tá pesquisando e então a gente tá aqui no Brasil mas vai ter vai começando a ter o interesse do empresário se se atentar a isso né então a nossa a nossa economia ainda é uma economia incipiente na realidade né em muitas coisas na parte bio tecnologia tá melhorando bastante né aquela a parte do agronegócio por quê porque os caras tem dinheiro e se tocaram ah fulaninho lá tá ganhando mais porque ele pesquisa então é isso que a gente quer aqui no Brasil né por quê quem vai ter o dinheiro porque esse negócio ficar dependendo do estado é complicado esse lance de iniciativa privada tô falando pra quem produz né pra quem produz iniciativa privada que vai chegar tá interessada por quê qual o motivo dela é puro e santo não é lucro é lucro mas nessa você puro e santo vai poder trabalhar entendeu fazer sua pesquisa assim ó adoro isso que eu faço e os caras vão olhar seu resultado e vão dizer isso aqui me deu lucro deu então você tem que tomar cuidado pra não cair o pesquisador né se ele for um pesquisador mais isento digamos assim ele tá fazendo a pesquisa porque gosta da pesquisa mas se ele tiver muito comprometido e ganhando 40 filhos em casa assim e tá ganhando de um tá trabalhando pra iniciativa privada ele vai ter que fazer uma coisa voltada não é só o que gosta não né é resolver os problemas que vão dar lucro a verdade é essa isso é bom é por um lado porque vai incentivar o mercado a pesquisar aquilo que você gosta entendeu o negócio o pesquisador de faculdade instituto de pesquisa ele tá mais ou menos livre o governo tem a lucidez o Brasil tem mais ou menos de custear a pesquisa a pesquisa digamos no nosso caso aqui a gente tá falando de materiais né N aplicações qualquer coisa cabe uma pesquisa de materiais agora é vai ter alguém interessado ou não entendeu ou o cara tá fazendo uma peça de plástico não tá nem aí se ele quer vender ainda ele é tão ainda inferior digamos assim que ele vai vender e não tá nem aí se o plástico vai quebrar entendeu é isso o cara lá na Taiwan na China embora ele não ganhe nada quase ele tá interessado em saber se o meu iPhone o meu smartphone quando cair de lado ele vai rachar de tal maneira entendeu e se rachar o que que eu posso fazer pra melhorar aí quem vai resolver é o pesquisador lá de materiais entendido vai fazer teste esse negócio todo às vezes até um tratamentozinho térmico pode melhorar pode piorar e coisas desse tipo isso é o desenvolvimento que vem da indústria então a nossa mentalidade só de pesquisar puro é ótima mas pro desenvolvimento do país tem que ter uma melhorar a indústria porque quem vai gerar o dinheiro é o cara que tá querendo dinheiro que é o empresário e aí pronto aí eu não quero eu não tô falando nada de de política de polarizaçãozinha eu tô falando de fato é o seguinte ó se você quer ganhar dinheiro alguém vai querer ganhar dinheiro aí vai motivar uma pesquisa privada e vai fazer você é vai fazer poder pra poder porque a motivação dele é ganhar dinheiro tá você tá lá assessorando que você é o seu trabalho e ele quer competir no mercado internacional entendeu eu faço bolinha de gude a 3 reais mas já vem a bolinha chinesa lá ó a 50 centavos e aí e ela é a mesma coisa é talvez sim então será que pode melhorar aí vai o pesquisador de materiais não adianta cara o cara não vai olhar como eu falei e ter assim ele vai procurar você pra fazer pesquisa então cabe você conhecer as suas ferramentas o que que você pode fazer pra melhorar o que você tá trabalhando pra ele entendeu é isso ok isso aqui é só melhor na prática mesmo tá então é um exemplo de uma de uma conclusão de passagem aqui não passando analisando materiais tá certo um material chamado BTAC que tá aqui né isso aqui de amônia ele vai você tá comparando se esse material qual é o atrito dele em relação a mica qual que eu vou usar pra fazer uma certa peça você vai ser consultado pelo projetista do produto sobre o que que ele deve usar aí você vai ter que aí você vai resolver você vai olhar tá vendo em mica e nesse outro material aqui BTATC ou BTAC qual é melhor usar pra aquela parte e você que vai chegar lá e concluir mostrar seus resultados e dizer ó ele falou aqui ó força de atrito em mica três vezes maior do que BTAC isso é bom você quer o que mais atrito ou menos atrito você quer que a peça fique mais grudada na outra ou que ela role mais facilmente então cada problema vai levar você a uma conclusão e uma análise tá então força lateral a gente conseguiu um monte de informações a mais do material do que apenas a topografia né ora uma outra microscopia é a seguinte microscopia de contraste de fase o que é isso isso é o seguinte ó até agora a gente viu que varreduras que consideravam né o valor da torção ou da elevação do cantileve bem então é eu tô sendo avisado aqui pelo despertador que daqui a pouco eu vou dar cinco minutos pro pessoal beber uma água aí tá só vou não então fazer já vamos fazer uma coisa tá na hora pra eu poder começar e não quebrar o raciocínio eu vou dar cinco minutos então ok então pelo meu são onze horas onze e cinco a gente volta aí felicidades e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto